Música Bem vindos ao Macho do Preço Especial e no programa de hoje eu quero falar sobre acho que a história mais confusa até o momento sobre o novo universo do sonhar o novo universo do Sandman que é a Casa dos Sussurros aqui da Nalo Hopkins com Dominic Domo Stanton e as cores é do John Rauch aqui veio com o selo da Black Label Black Label? Ah, isso pra mim Black Label é Whisky mas é o novo selo da DC agora após Vertigo que acho besteira ter terminado com Vertigo ou pelo menos nesse caso do universo do Sandman eu acho que o universo do Sandman já é um selo forte o suficiente pra não precisar desse outro mas isso é irrelevante o lance é que a Casa dos Sussurros é o terceiro encadernado que foi lançado agora pela Panini nessa nessa última semana chegou aqui em Campinas no sábado agora comecinho de novembro e é o último mês de outubro foi meio estranho porque não veio quase revista nenhuma e acredito que outubro e novembro vai ser lotado de revistas vai ser super difícil comprar todas elas porque tá tudo atropelado e a gente não vai ter dinheiro pra tanto mas enfim a Casa dos Sussurros é complexo por quê? até o momento foram lançados dois especiais o primeiro sobre sonhar o segundo sobre o Lúcifer ainda estou esperando sobre o livro livro da magia né que era pra ter saído ainda não saiu mas todos esses já foram trabalhados já foram explorados em anos anteriores nos anos 80 nos anos 90 2000 2010 a Casa dos Sussurros ela é uma terceira casa que vai surgindo sonhar logo no início da história é trazida por causa de uma de uma dessas brechas das brechas da realidade que tá causando quase que a destruição do próprio sonhar a casa que aparece é a casa da grande mestre Erzulier um tipo de deusa do amor e ela assim como todos os todos os integrantes da casa e outros personagens que vão aparecer eles são seres de uma mitologia que a gente conhece bem pouco elas são de afrodescendência norte-americana tem alguma alguns paralelos com as religiões aqui afrodescendentes nacionais mas ela tem sua própria peculiaridade até por causa do de tudo se passar em New Orleans uma cidade com grande influência francesa é uma história confusa como eu disse porque vai trazer muitos elementos desconhecidos da nossa cultura a gente não tá acostumado a gente tá até acostumado com um ser bizarro quase mortal que vem dominar o mundo dos sonhos mas seres entidades como Lord Agui o Danbala Yogun ou a própria mestre Erzulier eles são eles são estranhos pelo menos é estranho pra mim eu conheço muito pouco alguns deles eu já ouvi falar mas eu não tenho essa familiaridade com as entidades de matriz africana acho que pra ir atrás conhecer um pouco disso conhecer um pouco dessa desses personagens vale a pena ir atrás de uma série de revistas nacionais que o Alex Mir tá publicando que chama Orixás essa aqui é uma das edições já falei dela sobre dela e sobre outras outras edições do Orixás nos meus vídeos de quadrinhos nacionais não são necessariamente as mesmas entidades são trabalhadas de formas diferentes porque teve um desenvolvimento cultural diverso lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil ainda assim existem algumas algumas semelhanças alguns paralelos que vão ajudar a entender quem são essas essas entidades mas enfim é essa revista vai começar com aquele especial que chama The Sandman Universe que estão em todas as primeiras edições dessa retomada do universo do Sandman mostrando o que está acontecendo com o universo sonhar essa revisita algumas passagens bem pequenininhas das novas séries inclusive a série da Casa dos Sussurros aqui onde vão ser apresentadas as três irmãs e a namorada da irmã mais velha que são as entidades ou os personagens terrestres dessa dessa história aqui tem a Mestre Erzulier também e o Senhor Segunda-feira o Lorde Segunda-feira que é um tipo de um jacaré um crocodilo e no final dessas seis edições que fazem o primeiro arco da Casa dos Sussurros vai explorar sobre o passado desse personagem e a história então vai convergir para a Mestre Erzulier a casa dela que foi tragada dos rios de New Orleans uma casa mística mas que foi e que ela morava num barco mas que foi tragada por essas brechas da realidade e está entre a Casa dos Mistérios e a Casa dos Segredos no Universo Sonhar esse afastamento vai causar vários problemas para essas para essas entidades as entidades terrenas as entidades que ficam na Terra elas sentem falta da Erzulier e a Erzulier e as entidades que vieram para o Universo Sonhar elas começam a sofrer uma influência bastante perigosa transformando transformando as entidades em suas piores versões em suas versões mais maléficas e isso não fica muito explicado o que está acontecendo apenas quando eles se jogam nas águas que essa presença maléfica ela é ela é limpa de certa forma mas então afastada do plano terrestre a Erzulier também começa a sentir a sentir fome a sentir sua energia sendo drenada ela não tem mais ligação com seus com seus seguidores humanos que ela se alimenta através da fé desses seguidores o crocodilo que é o senhor segunda-feira ele é um dos mais misteriosos mas um dos principais que vão ajudar a Erzulier manter a cabeça no lugar a gente descobre também que essa personagem ela tem várias manifestações na verdade todos os personagens todas as entidades elas não são apresentadas como más ou boas mas com diversas facetas diferentes e Erzulier é uma das que vai se manifestar de várias formas essa aqui é uma outra uma outra manifestação da mesma personagem o próprio senhor segunda-feira também tem ele começa a se transformar numa mescla de crocodilo e outra e uma criatura mais humana aqui a gente tem o senhor das das moléstias que não é uma pessoa é é quase como um cientista que cria patologias e cria curas pra desenvolver a ciência no universo a ciência humana mas quando ele passa pelas pelas fendas ele enlouquece completamente e ele é um dos principais vilões que precisam ser parados nesse primeiro arco no plano terrestre com a fuga com o desaparecimento desses personagens o livro dessa criatura que causa moléstias ele some da biblioteca mística do sonhar e vai parar na mão de uma dessas garotinhas das três irmãs mais a namorada da irmã mais velha e quando a irmã mais nova lê algumas palavras parece que isso foi o catalisador pra abrir essa brecha na realidade mas também vai despertar uma doença uma doença sobrenatural que vai roubar a alma das pessoas a primeira pessoa que sofre dessa doença é a sua irmã mais velha ela fica em coma durante um tempo depois que ela acorda ela se sente morta por dentro ouca por dentro como se ela não devesse não pudesse mais existir no plano terrestre essa esse vazio que ela sente ela acaba compartilhando com a namorada que também perde a alma e aí pouco a pouco outras pessoas que elas têm contato acabam perdendo a alma também e esse é o principal mote o principal perigo que esse primeiro arco da Casa dos Sussurros vai vai trabalhar bem é uma como eu disse foi uma história foi um um encadernado estranho é diferente mas ele em nenhum momento foi ruim eu gostei bastante do texto eu gostei bastante de conhecer essas novas criaturas essas novas entidades essas novas interações de seres divinos com seres terrenos que eu não tinha conhecido que eu não conhecia antes como eu disse é uma cultura que a gente não está acostumado pelo menos com nós brancos ocidentais não estamos acostumados mas que de certa forma existem paralelos com questões religiosas brasileiras também que eu acho que deveria eu deveria ir atrás e isso deveria ser de maior acesso para toda a população a gente deveria ter mais contato com outras religiões com outras religiões que fazem parte do nosso do nosso país ou no caso de toda a América gostei mais uma vez eu gostei e fui surpreendido por uma história completamente diferente com personagens diferentes com personagens inspirados em mitologias que eu não tinha que eu não tenho tanto contato valeu bastante a pena e se vocês querem conhecer Casa dos Sussurros foi lançado agora recentemente nas bancas então facinho de correr atrás e é isso vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal compartilhem o vídeo me sigam no instagram no arroba presto gaudio me sigam no chapéu do presto lá no facebook e comentem vocês leram Casa dos Sussurros não leram estão lendo as outras histórias do mundo do sonhar comente aqui e a gente corta os comentários até mais e bons quadrinhos tchau